Eu quero o sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Você mostrou pra mim Onde encontrar-se Mais de um milhão de motivos Pra sonhar, enfim O melhor da vida já começou Para milhares de pessoas que escolheram o patrimônio E você, quando vai começar uma nova vida? É tão gostoso ter Os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar Patrimônio, para viver melhor A CIDADE NO BRASIL Obrigado.